A Chuva Com Chuva Fomos Amar Não Posso Esquecer Você Volte Pra Mim Novamente Quero Sentir Teu Calor Sorrir Pra Vida Contente Quero Sentir Teu Calor Sorrir Pra Vida Contente Escuta os pingos que caem São como hinos de amor A música só nós sabemos E a letra Deus é o autor Quem não amar não adianta Querer a chuva escutar Para ouvir os ruídos precisa saber amar Para ouvir os ruídos precisa saber amar A chuva cai de mansinho Fazendo a gente lembrar Para ouvir os ruídos precisa saber amar E a letra Deus é o autor Para ouvir os ruídos precisa saber amar